O Brasil de Danças Tradicionais e Populares Portuguesas no CCR existe há cerca de 25 anos. Com inúmeras atuações, destacam-se as participações nas gimnas-estradas na Áustria e na Suíça, para as quais se contou com a participação do Grupo de Danças Populares formado pelos pais dos bailarinos. Desta vez, teremos apenas o costume dos pais ensaiados pelo professor José Rosário. Convosto, CCR, CCR. Aplausos 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 Música 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 Música